E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Tecnológico e a mais um vídeo. Recentemente, muita gente pediu aí pra fazer uma segunda parte do vídeo de dicas de Spotify que saiu aqui no canal há um tempo atrás. E como esse vídeo de parte 1 foi um dos primeiros aqui do Tecnológico, eu decidi fazer não somente a parte 2, mas também um remake da parte 1. Tudo isso nesse mesmo vídeo, pra estar entregando aí um vídeo ainda mais completo e com uma qualidade ainda melhor pra vocês. E eu recomendo fortemente que você fique até o final desse vídeo, porque com certeza você vai aprender aí muita coisa que você não sabia. E antes de te passar essas dicas, eu já vou te convidar aqui a você se inscrever no canal do Tecnológico, né? Pra você ficar ali por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia. E também pra você deixar seu like aqui nesse vídeo, porque isso vai nos ajudar demais no nosso crescimento, beleza? Agora vamos às dicas! Bom, a plataforma do Spotify é de longe aí a mais usada em quase todo mundo. E é a que mais conseguiu se conectar com os usuários, na minha opinião, ali em relação aos outros concorrentes, né? Como Amazon Music, o Deezer, o Apple Music e até mesmo o YouTube Music. E eu acho que muito dessa conquista se dá não pela qualidade ou pela quantidade de músicas que tem lá dentro da plataforma, mas sim pela organização e pela compatibilidade do aplicativo do Spotify. Porque se você parar pra pensar, o Spotify não é a plataforma que entrega a melhor qualidade de áudio, não é a que tem mais músicas e também ali tá longe de ser a que tem mais dinheiro, né? Mas ela é com certeza a plataforma mais fácil de se encontrar e de instalar aí em qualquer dispositivo. Hoje em dia deve ter até Spotify no relógio, né? Pra falar a verdade. E como ela é a mais popular, né? Frequentemente, ela sempre tá ali adicionando novos recursos pros usuários. E agora, eu vou te passar aqui nesse vídeo diversas dicas e sugestões pra você aproveitar aí melhor o seu serviço premium do Spotify. Como por exemplo, você sabia que é possível aí criar uma playlist automática que consegue mesclar ali músicas do seu gosto com o gosto aí de algum amigo, namorado ou familiar? Mas como assim, Vinícius? O que que é isso e pra que que isso serve? Bom, imagina que você quer criar aí uma playlist compartilhada com alguém pra poderem ali ir ouvir juntos, né? Uma música de vez em quando. Então você meio que pode pedir pro Spotify pra ele criar uma playlist de forma automática com algumas músicas que você gosta e que a outra pessoa também gosta. E essa playlist Match permite até 10 usuários ali diferentes e vai ali sendo atualizada durante o tempo, entrando e saindo algumas músicas conforme o algoritmo da plataforma vai ali analisando o gosto de cada um dos 10 integrantes do grupo. E pra criar essa playlist é super simples. É só entrar no aplicativo do Spotify, selecionar a opção de buscar, abrir a categoria de feito pra você e selecionar a opção criar um match. Agora é só convidar aí as pessoas com o link que será gerado. E assim como a dica anterior aí, né, que usa o algoritmo da plataforma pra criar uma playlist, a gente também pode usar o algoritmo do Spotify pra tá conhecendo ali novas músicas parecidas com as que ele já sabe que a gente gosta. O recurso de enriquecer playlists funciona muito bem na maioria dos casos. E pra conseguir usar essa função, basta pegar ali, né, alguma playlist que você já tenha no Spotify, ou também você pode estar criando uma do zero, não importa muito, e adicionar aí algumas músicas de um determinado gênero. Aí é só entrar nessa playlist e selecionar a opção que fica logo na frente, né, de enriquecer. Que dependendo aí da sua versão do Spotify, essa opção, esse recurso, ele pode ficar em outro lugar. Mas depois que você ativar essa função, o algoritmo do Spotify vai analisar as suas músicas da sua playlist e adicionar novas músicas parecidas aí com as que já tem, né? O que é excelente pra você tá conhecendo aí novas faixas. A próxima dica aqui desse vídeo, e que muita gente não sabe, é que dá pra visualizar e ficar por dentro de todos os shows futuros de todos os seus artistas favoritos. Então se você é uma pessoa que gosta de shows e tá pensando aí em ir, né, em algum evento daquele cantor que você gosta, essa pode ser aí uma excelente opção pra você. Já que esse recurso já fica ali no mesmo lugar onde você já usa, né, pra tá ouvindo suas músicas. E pra ver essas informações também é super fácil. Basta pesquisar aí o nome desse cantor, que você gosta e que você quer saber, e entrar no perfil dele. E lá no final da página vai tá aparecendo aí um ícone de calendário, indicando onde e quando serão os próximos eventos aí desse artista. A quarta dica que eu separei aqui pra esse vídeo é pra quem quer ficar aí por dentro de todas as estatísticas mais interessantes das suas músicas mais ouvidas lá dentro da plataforma. Com o aplicativo do SpotStats, você consegue visualizar aí diversas informações super interessantes sobre tudo que você tá escutando, né, como por exemplo, ele te mostra todas as músicas, artistas e gêneros aí que você mais ouviu em um período de 4 semanas, 6 meses ou até mesmo desde o início aí da sua conta do Spotify. E ele está disponível tanto pra Android quanto pro iOS, né. Então é só você tá pesquisando aí na sua loja de aplicativos por SpotStats, instalar o aplicativo e fazer login com a sua conta do Spotify. Fazendo isso, você já consegue aí visualizar todas essas estatísticas. E além disso também, o app te permite compartilhar essas informações em forma de imagem, pra você tá postando aí em qualquer rede social. E como você já pode ter reparado, é possível aí mudar a capa de qualquer uma das suas playlists do Spotify. Essa é uma dica realmente aí super simples, mas que até a data de publicação aqui desse vídeo, infelizmente, só dá pra fazer pelo computador. Então você vai precisar aí baixar o programa do Spotify no seu PC. Mas depois que você fizer isso, é realmente tudo bem simples. Depois de baixar aí, né, e entrar na plataforma, fazer login e tudo mais, é só entrar em alguma playlist que você criou, ou criar uma do zero, tanto faz, e clicar em cima da capa dessa playlist, pra tá trocando aí por alguma imagem que você tenha no seu computador. Fazendo isso, você altera a capa não somente pra visualização pelo programa desktop, mas também para o aplicativo de celular. A próxima dica é pra você aí que gosta de ouvir músicas em grupos com seus amigos mesmo de longe. Muita gente não sabe, mas o Spotify permite que você escute músicas ali com seus amigos em um grupo de até 5 pessoas. Essa função faz que a mesma música seja reproduzida ao mesmo tempo, mas em dispositivos e em lugares diferentes. E pra usar esse recurso, é só tá clicando aí no ícone de caixa de som, na parte inferior esquerda da tela, enquanto você estiver aí ouvindo alguma coisa. Aí você seleciona a opção de sessão em grupo, que fica lá no final, e quando iniciar aí a sessão, você poderá enviar um link de acesso pros seus amigos, que quando eles entrarem na sessão, vocês estarão aí na mesma sala, ouvindo o mesmo conteúdo, onde cada um pode pausar ou reproduzir, ou até mesmo aí escolher a próxima música. E se você tá chegando agora no Spotify, mas já usava aí algum outro serviço de streaming de áudio concorrente, ou se você é uma pessoa que é assim como eu, e que usa ali mais de uma plataforma de música pra tá ouvindo no dia a dia, a dica número 7 pode e vai facilitar aí muito a sua vida na hora de fazer essa migração entre as plataformas, né, entre os aplicativos. E eu já passei por isso antes, e eu posso afirmar com segurança que realmente é aí muito chato ter que ficar ali recriando, né, playlists enormes, que na verdade até estão feitas em outro lugar. Mas imagina só se você pudesse levar essa playlist completa, de uma plataforma pra outra, sem ter que ficar ali adicionando músicas e músicas, de uma em uma, lá dentro do novo serviço de streaming de áudio, né. Não é só possível, como também é super simples. É só você tá entrando aí em algum site de conversão de playlists, como o Tsuno My Music, né, que é o que eu uso e eu também acho ali que é o mais usado. Aí você faz login com a sua conta de cada plataforma, não importa qual, lá cobre quase que todas, e selecionar as playlists que você quer migrar, né. E ele vai fazer tudo isso de forma automática e gratuita. E caso você esteja aí precisando fazer essa migração, eu vou tá deixando aqui na descrição o link desse site oficial, né, pra tá facilitando aí a sua vida também, beleza? E quando você faz essa migração, né, e entra no Spotify, por padrão ali da plataforma, as músicas tendem a ficar ali em uma qualidade mediana, pra não consumirem aí muito a sua memória ou consumirem muito aí sua internet do seu dispositivo. Mas se você é uma pessoa aí que não liga muito pra isso, e que normalmente baixa as músicas, e não vai ficar usando aí a internet sempre pra ouvir e tudo mais, você pode alterar manualmente a preferência de qualidade das reproduções e dos seus downloads aí, né, pra uma qualidade mais alta. O que é perfeito pra quem busca ali, né, ouvir músicas em algum headset, ou caixas de som, que conseguem entregar um som um pouco mais sofisticado. E pra fazer essa alteração, basta abrir a tela inicial do Spotify, entrar nas configurações de aplicativo, né, que fica lá no canto superior direito, e procurar pela aba de qualidade de áudio. Aí é só tá mudando aí de normal pra altíssima. Simples assim. Bom, outra dica aí que muita gente não sabe, é que dá pra visualizar aí todas as músicas mais tocadas de cada região. E essa é uma ótima maneira de conhecer novas músicas, né, pra tá salvando aí nas suas playlists, ou só mesmo ali só pra conhecer e ficar por dentro do que as pessoas estão ouvindo ao redor do mundo. Essa função do Spotify também te permite que você conheça ali os novos trabalhos de cada artista, mostrando todos os lançamentos mais relevantes, tanto pras músicas ali mais tocadas no Brasil, como também em outros países. E você também pode filtrar por gêneros, né, pra saber o que tá em alta dentro de cada estilo musical. E pra conseguir visualizar essas informações, é só você tá entrando aí no seu aplicativo do Spotify, tanto no seu celular ou quanto no PC, entrar na aba de buscar e ir descendo, né, a página. Lá você vai encontrar diversas categorias pra você explorar. E a última dica aqui desse vídeo é pra você usar e abusar dos podcasts que estão lá na plataforma. Eles podem te ajudar aí mais do que você imagina. Eu não sei muito bem o motivo, mas muitas pessoas ainda não usam os podcasts que tem lá no Spotify. O que pra mim acaba não fazendo tanto sentido, né, porque hoje em dia já tem podcasts sobre quase todos os assuntos. Eles são uma excelente opção pra quem tá buscando aprender coisas novas, mas não tem muito tempo pra isso. Porque como é um conhecimento que já foi feito, né, pra ser passado somente por áudio, ele permite você aprender diversas coisas novas enquanto você tá realizando aí alguma outra atividade que seja um pouco mais monótona e talvez não precise tanto aí da sua atenção. Como, por exemplo, lavar a louça. E além disso, pelo que eu tô vendo, o nicho de audiobooks está crescendo bastante também lá no Spotify. Ou seja, já é possível aí encontrar diversos livros narrados lá na plataforma, sem ter que pagar nada a mais por isso. O que é perfeito aí pra quem tá querendo ler algum livro enquanto faz outras coisas. E o que você achou dessas dicas? Qual foi aí a que você mais gostou? Você tem alguma outra que eu não tenha dito? Coloca aqui embaixo nos comentários, porque sua dica ou sua opinião podem ajudar aí diversas outras pessoas. E se você gostou aqui desse vídeo, deixa o seu like pra nos ajudar a mostrar esse conteúdo pra mais pessoas. E também, se inscreva e ativa aí o sininho de notificações aqui do canal do Tecnológico, que você não vai se arrepender, beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho